Poo, precisa dar o próximo passo na sua jornada. A justiça já vai ser servida. Me vê duas porções de justiça? Eu estou procurando o meu filho. Pai? Vem dar um abraço no seu velho! É como olhar no espelho gordo. Venha para a caça comigo. Você precisa descobrir o que é ser um panda. Vamos juntos! Chão de bola! Pronto, pronto. Eu estou bem, eu estou bem. Isso, já passou. Pai retornou! Quem? Silêncio! Em 2016. Você tem que salvar o mundo. Nada pode detê-lo. Só se tivesse o seu próprio exército. Vocês nem sabem Kung Fu. Então deve nos ensinar. Ninguém disse que ia ser fácil. Eu vou transformá-los em mestres do Kung Fu. Que joias! Vem em peso. O Esquadrão Pastelzinho vai ficar aqui. Ao meu sinal. O Esquadrão Macarrão vai... E é nesse lugar que... Eu já imaginava. Esse é o destinado a me deter. Que tal me poupar desse papo furado? Vou fazer você... Papo furadaço daço! Ah, neste... Papo furado! Kung Fu Panda 3. Breve nos cinemas. Breve Nas Cinemas. Apoio Guten Tag from Mario Business.